A Paraná aqui na tela da Band, deixa eu voltar a falar com o Marcel ao vivo, a operação rolando na manhã de hoje. Se tem pé na porta, tem bora a Paraná acompanhando. Cadê o Marcel já ao vivo com a gente por aqui, por favor, 8h12 agora, porque a gente quer saber quem é que tá na mira da polícia. E o Marcel tá lá na homenagem do Sargento Damásio, aposentado, a rapaziada pagando flexão lá atrás, Marcel. Antes dessa informação, o que que rola aí? Fazendo agora a flexão e ele tomando aquele famoso jato de água do caminhão de corpo de bombeiros. Esse é a última homenagem do pessoal aqui ao Sargento Damásio. Rapaz, tem que ter uma disposição, hein? Flexão com jato de água na cabeça. O Sargento com 35 anos de profissão fazendo isso aí, eu não consigo não, Cristiano. Então esse é o último momento, agora se despede, agradeceu a Deus, agradeceu aos colegas e agora vai pra casa. Mas, Cristiano, como você já falava, pé na porta, tem bora a Paraná, a equipe ali do pessoal de São José dos Pinhais, mas que tem à frente, na DP Metro, o delegado Fábio Amaro comandou hoje, durante o início da manhã, uma operação visando ladrões de motocicleta. Tudo aconteceu no bairro São Marcos, algumas pessoas detidas, segundo as investigações, Cristiano. São só especialistas em roubos de moto. Durante a manhã deve ter, então, uma entrevista coletiva ali do delegado que comandou toda essa ação, pra saber quem são essa rapaziada, quantas motos eles cobavam, o que eles faziam com essas motocicletas e que região, principalmente, que eles agiam. Se era na capital ou apenas em São José dos Pinhais. Mas é uma resposta, porque o delegado Fábio Amaro conversava com ele na segunda-feira e falou o seguinte, precisamos sufocar, não é só o homicídio, temos que sufocar o tráfico de drogas e também o roubo a veículos e motocicletas, né, Cristiano? É o que se espera. Obrigado, Marcel, pelas informações, detalhes dessa operação, que vai rolando, então, desde o finalzinho da madrugada, começo dessa manhã, na capital paranaense, tendo atualizações, claro, você ligadinho aqui no Bora, vai sabendo de tudo.